Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha só hoje o vídeo é sobre venda extra tá para quem não sabe tá chegando agora você está chegando agora aqui no canal o nosso vídeo aqui sobre são são sobre marketing digital redes sociais programas e também renda extra tá então já te falo se você tem interesse gosta de algum destes assuntos que eu tô citando aqui clica aqui embaixo e se inscreve já não esquece de ativar as notificações para o YouTube não deixar de mandar para você os vídeos novos que aqui acontece e a gente faz tá então é só vamos falar sobre um site que paga exatamente isso que paga você por atividades tarefas que você pode estar efetuando e fazendo para o site tá também bacana muitas pessoas hoje em dia vivem de renda extra trabalhando em casa tá muitas pessoas estão largando seus serviços e trabalhando no conforto de casa tomando um cafezinho ali do lado e trabalhando tá no conforto ali do lado tá aí na sua casa no sofá na sua cama no seu escritório como você quiser tá mas para isso você precisa ter muitas dicas e saber ter conhecimento sobre muitas atividades que estão aí no mercado online sobre renda extra tá então vou mostrar um site para você que sim está pagando tá e aqui no canal na aqui na playlist de renda extra tem muitos outros programas programas não digo aplicativos sites que estão pagando e que você pode usar e de trabalhar em casa então confira aí no saque no meu no meu canal aqui logo mais desce mais abaixo vai lá nos vídeos procura playlist ali renda extra você vai ver outros vídeos bem bacana vamos lá vamos falar sobre este site que tá pagando então eu nem fiz o cadastro dele agora porque eu vou fazer junto com vocês agora na hora já conheço o site mas quero fazer o cadastro na hora aqui agora junto com vocês para nós conhecer navegar e entrar fazer um tour sobre ele juntos e vou explicar claro sobre o funcionamento dele como que faz para você ter rendas com esse site vamos lá muito bem pessoal olha só o site é esse aqui ó tá vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês para facilitar para você só clicar e entrar no site que é esse aqui ó free cash.com tá é um site bem colorido bem bacaninha assim ó bem massa tá aqui tem todas as informações vão fazer um tourzinho aqui pelo site ó como usar o free cash aqui tem aqui ó seja pago para testar ó fazer em abrir contas ó muito mais vamos começar aqui agora testando aplicativos é testando sites é fazendo inquéritos e abrindo contas olha aí aqui já disse tá e olha só ganha até 29 25 é por oferta e dólar tá eles pagam em dólar isso que é muito bom dólar para cinco e pouco então é muito bacana tudo que você pode fazer aqui ação ó a 300 ofertas disponíveis tá então rolar um pouquinho abaixo aqui para aqui ó registre gratuito e também então você faz um cadastro aqui usando sua conta google tá e vou falar só dessa aqui porque essa aqui eu não tenho conhecimento então vou deixar essa aqui porque você utiliza ou você pode simplesmente clicar aqui e e criar uma conta é com um e-mail coloca uma senha clica aqui e clique em registrar eu já vou fazer isso junto com vocês vou mostrar um pouquinho mais sobre o site o tempo médio de usuários fazer o primeiro saque aqui tem todas as informações do saia do site que você vai ter tá aqui tem nome de pessoas aqui ó como começar vamos falar sobre as partes importantes do site como começar a ganhar dinheiro na free cash ficou muito ganhar dinheiro na free cash ficou muito mais possível olha aqui ó então como que é que você faz bem explicado o site bem explicado tá então assim o vídeo até um incentivo só para você utilizar a plataforma conhecer a escolha uma tarefa você vai escolher a tarefa beleza ó complete a tarefa e receba moedas tá então aqui ó saque de um bitcoin e também tem moedas virtual também que isso é muito bom ó comece a ganhar clica aqui vai começar o jogo aí porque o free cash é o site número um para fazer dinheiro então tem aqui ó né levantamentos a partir de tal 050 e aqui tem aqui ó ganho de um a cada cinco dez minutos completando ofertas e e free cash então você pode tá ficando fazendo isso aqui é diretamente em casa né então aqui tem os pagamentos via paypal e outras formas também tá perguntas e que aqui se você tem várias dúvidas se qualquer uma dúvida que eu não tirei aqui aqui que eu não mostrei aqui nunca no vídeo então você vem aqui clica aqui tem todas as dúvidas do perguntas aqui que são frequentes como já disse e claro tem as respostas aqui para você sanar suas dúvidas totais tá então aqui um pouco tem um pouco mais aqui ó tá últimos usuários blá 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 vamos lá então vamos começar vamos clicar aqui então pessoal em registrar tá eu vou clicar aqui ó registrar você com muito bem já tô registrado aqui ó e ó quando você registra já abre aqui uma opção aqui ó para que você já faça aqui uma como é que se diz aqui é tipo uma roleta aí que você vai clicar aqui em caixa e vai escolher um desses aqui vai escolher não vai cair num desses desses vales aqui para você você ganhar tá vamos ver aqui então pessoal aqui nessa quadradinha aqui pode ser que você talvez não apareça nada como não apareceu aqui tá mas para facilitar eu vou deixar um código aqui porque olha só vou mostrar aqui para você eu abri no navegador aqui eu criei uma conta aqui com um e-mail meu não apareceu nada aqui dentro mas olha só veja só eu vou puxar aqui eu abri eu criei a mesma conta em um outro navegador esse é o eu abri no chrome não apareceu nada no edge apareceu aqui esse código aqui eu já veio com código eu copiei esse código aqui então para mim usar aqui eu vou usar nos dois eu vou fazer um teste bom bom primeiro vou colar esse código aqui e vou clicar em abrir caixa vamos lá aí tá funcionando aí o 0,5 apareceu aqui e pode ver que aqui em cima já apareceu 50 tá então 0,5 tá ok então vamos ver aqui aqui já diz o tempo restante 47 minutos e pouco é que eu vou poder voltar a tentar fazer isso aqui mas eu vou tentar no outro também agora aqui ó aí outra conta que eu que eu criei eu vou tentar abrir caixa aqui eu vou ver se vai dar vamos lá vamos ver aqui estranho estranho que eles pagam né igual né tá aqui também ganhou aqui já ficou mais ó 250 olha aí mesmo tempo aqui tal né na mesa na minha conta aqui ó tá 250 e nessa minha outra conta aqui ficou 50 05 a outra lá ganhei 0 25 tá então você pode também usar outros e-mails para criar aqui tá ok então beleza pode ser aqui eu ganhei 050 aqui tá aqui isso aqui agora eu posso fechar tá clica fora aqui ó tu clica fora para tirar fora aqui para sair tá clica em feito beleza e olha só aqui ó complete a tarefa lê a descrição antes de começar a receba moedas então vamos ver aqui ó aqui ó aqui ó ofertas destacadas que aqui nós temos várias ofertas aqui que a gente pode tá começando aqui a utilizar para fazer alguma renda entendeu então vamos clicar em algum aqui ó ó murais de ofertas ofertas destacadas é inquéritos tá você tem várias aqui são tudo tarefas que você tem para utilizar vamos pegar uma aqui como exemplo para mim mostrar para vocês murais de ofertas vou pegar esse aqui ó deixa eu não deixa eu fechar isso aqui eu quero ver aqui qual esse aqui paga 049 se quiseram 17 esse aqui ó Nossa esse aqui 5 e 74 dólar isso aqui 60 esse aqui 488 048 2 e 33 deixa eu dar uma olhada nesse nesse aqui o que que é vamos clicar aqui ó se tiver inglês pessoal você vai clicar aqui ó em traduzir para português tá então ó vamos ver para nós ganhar 60 o que que a gente tem que fazer aqui neste nessa tarefa ó é é e touro android tá então a instale registre-se e tem uma e tem a sua conta aprovada deposite pelo menos 050 faça duas negociações para evitar estornos requisitos baixar e instalar o aplicativo através do link do link acima e inicie registre-se e tem uma conta aprovada deposite pelo menos 50 ou seja não tá muito tem que depositar 50 para ganhar 60 mas tem que ser ainda tem que estar com a sua conta depois aprovada então vamos ver uma coisa assim mais mais simples vamos ver esse daqui ó essa mudança para você tem um banco digital melhor e muito mais completo faça download o primeiro faça o download baixa né o aplicativo está ali abra registre-se é cliente aprovado ganha 2 e 33 a então esse aqui já é mais simplesinho isso aqui é mais tranquilo para fazer então se você quisesse que elas podem iniciar a oferta iniciar a oferta o cliente aprovado tal vamos fazer leitura quer e code que tá não fazer leitura quer e code só um pouquinho meu celular aqui vou pegar aqui ok ok quando eu fiz a leitura quer e code ele já tá baixando já pediu para instalar aqui no meu celular tá então eu tô instalando o pessoal tô instalando no meu celular ele já vou deixar instalando tá vamos seguir os passos aqui agora posso fechar aqui porque eu já instalei segundo passo é fazer o o download já é instalar né no caso abra vou clicar em abrir o pessoal só que depois vocês podem tá fazendo tá não tá aparecendo aqui na tela mas depois vocês podem fazer tá ele pede para fazer um cadastro tá pessoal eles vão pedir todos os dados e vai preencher teu nome completo cpf e e-mail e tudo mais que eles vão pedir o número do celular e depois eles vão te mandar um e-mail e eu estou aqui confirmando o meu e-mail tá e aí vou colocar o código que eles me enviaram por e-mail aqui então ó 58 80 78 depois eles te enviam depois do e-mail eles ainda enviam um sms para o seu celular com um novo código e você tem que ir lá e ativar o código depois tem uma mensagem estou feliz por vocês para o seu celular bom você vai ter que preencher um monte de dados ali é verdade é bastante dado que ele espera aí nesse caso aqui você vai ter que colocar todos os seus dados como eu falei vai ter que verificar vai receber código por e-mail código por é por sms vai fazer tudo aquele cadastro ali e aguardar alguns dias para que ou alguns minutos talvez que o cartão a prove aprovou tua conta 2 e 33 vai de saldo para você tá dessa forma aqui então quem é que você aqui eu já coloco faz uma tarefa aí depois tem outras tarefas aqui tem essa aqui tem outras tarefas aqui que você pode estar exercendo também tem outros aqui níveis de ofertas você pode estar escolhendo outras coisas aqui também como aqui 27 29 63 100 tem muita coisa aqui e todas elas você pode simplesmente clicar em cima tá e abrir e clicar em cima por exemplo vamos clicar aqui ó clica em cima e vai você ler qual que é a tarefa o que que você tem que fazer para conseguir ganhar os pontos ou ganhar os valores que você vai precisar clicar para tá sacando depois tá e como que funciona o saque já vamos falar sobre isso aqui ó tá saque você vai clicar em saque quando você tiver aqui um valor bom aqui dentro e você vai querer sacar você pode escolher aqui ó bem fácil as formas aqui ó como compras você pode estar em retirar em compras né como Amazon aqui tal a no Google Play pode estar fazendo por assinatura Spotify mas o que mais geralmente o pessoal usa você cria uma conta na PayPal tá que é um site legal ou se pode estar recebendo como Bitcoin você cria uma conta na PayPal que é a maioria tá utilizando mais essa forma aqui você utiliza essa conta aqui tua escolhe o valor aqui para recebimento tá aí vai colocar em sacar vai colocar o valor aí que você quer né vai estar mostrando qual o saque liberado o valor que você tem e vai clicar em saque para que esse valor vá para sua conta PayPal também simples para você utilizar essa ferramenta aqui site que é bem bacana aqui muito simples para você também criar um cadastro ó aqui vai dizer bem explicadinho e se eu deixei alguma dúvida também pessoal olha só tem aqui tudo muito bem explicado no site tá então começa hoje mesmo a receber alguns valores como renda extra você viu que eu fiz dois cadastros ao mesmo tempo se você tiver mais e-mail e cria mais contas e assim você aumenta o seu valor de renda também é muito bem pessoal olha só espero que você tenha entendido ficou com alguma dúvida ele se inscreve na descrição que eu vou responder mas não precisa né porque ali no site tudo muito bem explicado tá você pode tá tendo tirando todas as suas dúvidas até porque tem lá dúvidas frequentes também logo abaixo que você vai poder sanar tudo muito mais as dúvidas que você tem tá então assim espero que você tenha gostado do vídeo eu vou deixar ali na descrição do vídeo também o link para você acessar o site aí dá para você conhecer tá então fico por aqui e logo mais eu volto com outras dicas vídeos marketing digital redes sociais programas e renda extra tá bom se inscreva no canal e até daqui a pouco grande abraço tchau tchau tchau